Esse devoraniano tá aparecendo toda hora. Acertou? Acertou? Então quer dizer que esse time de Jedi 2 já tá ganhando 2 a 0? 2 a 0. Mas já dá tempo, já dá tempo, dá pra virar. Então vamos lá. Seu time agora, seu time agora. O meu time agora? Esse aqui? Esse aí. Então vamos lá. Qual que vocês escolhem? O último aqui? Vem um pra cada lado, vai um pra cada lado. Escolhendo o último aqui. Isso. O Keanu? Do lado? Esse e o do lado? Vocês estão abrindo chances de pistas para o time adversário. Só falta de ferro perturbador. O segundo? Esse aí. O segundo, lá em cima. Os inquisidores. E o primeiro da segunda. Primeiro da segunda. Não! Time! Está quase lá. Está quase lá. Está quase lá, time! A torcida vibra com a possibilidade da chegada, da pontuação. E aí, time Jedi 1? Calma. Qual? Aquele. Aquele? 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 É esse que está no acerto. Ah! Lógico! O last. Não é esse não? Não! Tem esse? Aí! 2x1, 2x1 é isso? 2x1, 2x1. Acertaram? Acertaram, 2x1. De novo, de novo. Como é que está esse negócio aí? Quem é que responde agora? Vocês. Jedi 1? Então vamos lá, time A. Vamos lá. Qual? Lá em cima? Esse? Esse aqui, o último aqui, Paulão. Aí! O de baixo aqui? Tem certeza? Sim! Posso perguntar? Não! Mais um empate! Mais um empate! Rapaz, eu estou preocupado com esse negócio aqui, né? Porque é o seguinte, só tem mais duas respostas. E está fácil fazer um toque, né? Esse é o problema! Então vamos lá, já que vocês acertaram a última questão, vocês continuam escolhendo. Qual quadro vocês escolhem agora? Lá de cima ou aqui do meio? Esse! Esse do meio? É! Paulão, eles querem o do meio. O time Jedi 1 quer o quadro do meio, que veio o Zeb! Zeb! Que é o Hulk mais falso da galáxia! Esse mesmo? Esse mesmo? Tem certeza? É! 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 Para dar Sei Sei Você está com 18 anos em cada perna, mulher Isso é tipo a entrega de medalhas É, exatamente Sobrou o azul Porque entregou medalhas Muito bom, parabéns